...passar na Tonelli. Aproveite a promoção de férias para revisar seu carro e viajar com a família com segurança. Confira estas ofertas incríveis. Seu carro pra ficar com as revisões em dia. Assim, você e sua família ficam mais seguros. Olha só que promoção legal tem aqui pra você. Pneu aro 13, a partir de R$ 259,90. Pneu aro 14, a partir de R$ 269,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 299,90. Bar de amortecedor com dois anos de garantia, a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800-503-000 e venha para a Tonelli. Gostou? Então corre pra lá, viu? Não perca tempo. Ligue agora nesse número que aparece aqui no seu vídeo, 0800-500-3000, e agende seu horário. 0800-500-3000. Os melhores preços, condições e qualidade para cuidar bem do seu carro e rodar com segurança. A Tonelli fica na Avenida Anhanguera, próximo ali ao viaduto da BR-153. Ligue agora 0800-500-3000. Agende seu horário e saia de férias tranquilo e economizando com a Tonelli. E atenção agora, um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Nacional das Emas, lá no extremo sudoeste do estado. O parque fica ali próximo à divisa de Goiás, com o Mato Grosso, e acaba atingindo aí, né? A gente é uma área que é, digamos assim, um grande dos maiores biomas que a gente tem ali, de preservação tanto da fauna, flora também, né? O Major Thiago Costa está ao vivo comigo pela internet e vai trazer mais informação. Major, muito boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Como é que está a situação agora, Major? Bom, existem várias equipes já posicionadas em diversos pontos do incêndio. Nossos bombeiros, juntamente com os brigadistas do ICMBio e também brigadistas cedidos também pelos fazendeiros do entorno, que ajudam.